Pessoal, apesar da aprovação da PEC do precatório, que vai aumentar gastos do governo no ano que vem, apesar de um monte de notícia ruim, inflação alta, PIB menor do que o esperado, esse tipo de coisa, isso tudo, no final das contas, ontem a bolsa brasileira subiu forte e o dólar caiu forte também. Que coisa estranha, né? Por que esse pessoal tá tão otimista? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por a toga que usa tanguinha, né? Pois bem, açúcar azulado, quando tiver com Flintstones, diga Yabadabadu, impressora do Joe Biden, servidor público do Ancapistão, Duque Silver, Sr. Serelé e Xandão, aeroporto de Mosquito. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as notícias eram essas, né? A gente já falou ontem sobre a inflação aqui no Brasil, muito alta, não só no Brasil, como no mundo todo, mais uma vez, consequência do fique em casa, aquele negócio todo, mas principalmente, vocês sabem, da impressão de dinheiro que aconteceu durante 2020 e também parte de 2021. Esses auxílios emergenciais todos que foram pagos nesse período foi pago por fora do teto. Foi dinheiro novo impresso pelo governo brasileiro e isso sempre, sempre causa inflação. É a mesma coisa lá nos Estados Unidos, na Alemanha, na China, que a gente tá vendo esses índices altos de inflação em todo lugar, né? Porém, aconteceu uma coisa curiosa. Embora o índice alto da inflação derrubou o Wall Street, caiu a bolsa americana, e no entanto, aqui no Brasil a bolsa subiu 1,5% e o dólar caiu 1,74%. Caiu uma queda significativa para 5,40%, uma queda muito grande mesmo. Por que esse pessoal tá otimista? O que houve de bom nesse período? E bom, na verdade, eu tava vendo essas notícias aqui, dando uma lida com calma nesse troço, e o ponto que o pessoal tem nisso daqui é que realmente o mercado ficou feliz com a PEC. Como é que o mercado pode ter ficado feliz com a PEC? Pô, é menos dinheiro na mão das pessoas, mais dinheiro na mão do governo, mas a avaliação do pessoal do mercado é muito simples. É que, se não fosse aprovada essa PEC, a coisa seria pior ainda. Eu explico. A PEC significa tirar dinheiro dos precatórios para pagar o Auxílio Brasil. Isso é bom? Não, isso não é bom. O Auxílio Brasil é um programa populista, evidente que é o que o Bolsonaro tá contando pra se reeleger. E tirou dinheiro dos precatórios, que é dinheiro que o Estado devia a pessoas. Então, não, não é uma coisa boa. Mas a avaliação do pessoal, que faz sentido, é que ela evitou uma coisa pior ainda. Veja, o governo tem dinheiro, tem saídas neste momento para, devido à crise do coronavírus, simplesmente desrespeitar o teto e prorrogar o auxílio temporário. Se não passasse esse tipo de coisa, provavelmente essa seria a única alternativa do Bolsonaro. Ele ia prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano que vem. E aí, sim, estaria explodindo o teto de gastos. Por quê? Porque ele estaria tirando... Veja, a PEC dos precatórios tira dinheiro de um lugar, dos precatórios, e dá dinheiro para o Auxílio Brasil. Se não fosse isso, ele teria que pagar os precatórios e pagar o Auxílio Brasil por fora do teto, que seria muito pior, geraria muito mais inflação. Então, essa é a leitura do mercado. O pessoal está vendo como algo positivo o que está acontecendo. Essas aprovações da PEC lá no Congresso. Eles viram que a PEC deve passar, tende a passar no Senado também. Eu expliquei para vocês por que ela tende a passar, embora ela seja positiva para o Bolsonaro, e, portanto, tenha muito senador que não quer votar ela justamente porque ela é boa para o Bolsonaro, não quer uma coisa que seja boa para ele, não quer ajudar a reeleição dele, mas ela também ajuda muito governador e muito prefeito que está enrolado por aí. Então, existe uma pressão muito grande para ela ser aprovada de qualquer forma. E, nesse sentido, é até uma boa que os índices de pesquisas de Bolsonaro estejam mostrando que Lula está com o dobro de intenção de voto, que Bolsonaro não tem chance e coisa e tal. Que aí o pessoal do Senado fica menos inclinado a achar que é uma grande preocupação aprovar esse troço. Se Bolsonaro estivesse liderando, certamente o pessoal do Senado ficaria muito preocupado em aprovar isso, porque praticamente tornaria Bolsonaro imbatível. Ele ganharia ano que vem de qualquer forma. Mas, como eles estão vendo lá, Bolsonaro está com 0, alguma coisa por cento de chance de ganhar, perde para todos no segundo turno, aquelas pesquisas que a gente já conhece, tem uma tendência maior do pessoal liberar esse tipo de coisa. Eu imagino, eu espero que sim. Eu acho que vai passar, como eu falei, por pressão de prefeitos e governadores, se depender do Senado mesmo, do Pacheco, do pessoal, ele não passa, ele senta em cima, mas a chance de passar agora é grande. E é justamente essa visão que o pessoal está tendo. Foi uma coisa positiva? Não foi. Mas a alternativa era a pior. E eu tendo a concordar com eles, inclusive do ponto de vista libertário. É aquilo que eu falei. O grande problema do Brasil nesse momento, e é o grande problema do Bolsonaro daqui para frente, a desaprovação dele está alta justamente com a alta da inflação. E é aquilo que eu falei para vocês. A chance de aprovação do Bolsonaro tem todas as chances de se eleger no ano que vem. A questão toda é que ele precisa, o que vai depender agora é da economia. E é fundamental que a economia diminua a inflação até a eleição do ano que vem. Aquilo que eu falei. Imprimiu-se muito dinheiro no ano passado? Foi. Imprimiu muito no ano passado e esse ano também. Então, de forma que é uma coisa que não tinha como evitar. Os preços iriam subir de qualquer forma. Se for só esse aumento pontual e parar, não tem problema. Assim, tem problema, lógico, mas é o menor dos problemas. O grande risco é isso continuar gerando problema. E a visão do mercado é justamente que essa PEC dos Precatórios garantiu que o governo não vai precisar imprimir dinheiro para isso. A alternativa a ela seria pior ainda, que seria efetivamente o governo imprimir dinheiro. E lembra, uma coisa que foi contra o interesse do governo, mas acabou passando, graças a um destaque do novo, foi justamente que a PEC dos Precatórios tinha um dispositivo que permitia furar o teto de gastos. Esse dispositivo foi retirado. Então, a PEC agora, de fato, o governo não precisa pagar os precatórios ou vai demorar mais a pagar os precatórios e coisa e tal. Isso esvaziou a manobra da oposição para tirar dinheiro do governo no último ano, mas ele continua tendo que respeitar o teto de gastos. Saiu melhor do que a encomenda no final das contas. Então, está tudo indo lá para realmente... O Congresso já aprovou o remanejamento do dinheiro do Bolsa Família para o Auxílio Brasil. Com isso, o Bolsa Família deve ser extinto e vai começar agora o Auxílio Brasil. Mas, assim, é extinto, criado novo, então você sabe como é que é isso. Na prática, mudou o nome só, né? Mas tem um monte de mudança, teve um monte de forma diferente de critério, lá, um monte de coisa bem interessante nisso daí, né? E uma outra coisa que, com essa aprovação da PEC, passou foi justamente a prorrogação da desoneração da folha de pagamento por dois anos. O que é uma coisa positiva justamente porque é menos imposto para as empresas. Menos imposto é sempre algo positivo, né? Então, é isso aí, pessoal. Por que o PIB subiu? Por que apesar das notícias ruins, a inflação alta, risco fiscal, o PIB pequeno, é por isso que a Bolsa subiu e o dólar caiu. Porque esse pessoal está olhando lá na frente, está olhando no futuro, e essas medidas, no longo prazo, tendem a favorecer a economia do país. E favorecendo a economia do país, meu amigo, favorece Bolsonaro também. Se ele conseguir controlar a inflação, chegar no que vem com a inflação estacionada nesse patamar, parado por aí, ele não tem para ninguém, não. Ele ganha. Lá nos Estados Unidos a coisa é mais complicada. Lá nos Estados Unidos eles têm essa inflação de lá. foi muito maior para eles do que eles estão acostumados, né? É menor do que a nossa aqui, mas aqui vamos combinar, a gente já está meio que acostumado. E o grande problema, como eu falei para vocês, é que lá o Fed tem diversas amarras, não começou a subir ainda os juros base, está preocupado de fazer isso e quebrar muita empresa, então a situação lá nos Estados Unidos é mais complicada que aqui no Brasil. E isso acabou também favorecendo a queda do dólar, por exemplo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site PimentaNoCafé.com.br Barra Visão Libertária O link está na descrição do vídeo.